Temos a honra de receber o embaixador do Aitino Brasil, o Madsen Cherubim. Seja bem-vindo a esta casa. Com a palavra, o vereador Goura. Muito bom dia a todos, uma saudação à mesa, a todos os servidores, aos vereadores e vereadoras aqui presentes. Como a vereadora professora Josete falou, ontem foi a festa da bandeira do Haiti, a festa da independência dos 214 anos, dessa que foi a primeira nação a declarar a independência de toda a América. E temos a honra hoje de receber o senhor ministro Jean Bernard de Jean, que é um representante da embaixada do Haiti aqui em Brasília, e que muito nos honra com a sua presença. Ele participou das atividades ontem no Memorial de Curitiba, teve a festa da bandeira do Haiti. E, sem mais, eu queria apenas reforçar as palavras da vereadora Josete, da importância do olhar para os migrantes, para os refugiados, que Curitiba seja sempre uma cidade acolhedora, assim como acolhe os nossos ancestrais, assim como acolhe todas as etnias, todas as raças. Que todo o racismo e todo o preconceito sejam banidos e que não haja lugar para isso em nossa cidade. Eu queria passar a palavra, com muita honra, ao senhor ministro Jean Bernard de Jean. Nós vamos suspender a sessão para ouvirmos o embaixador do Haiti. Bom dia. Meu nome é Jean Bernard de Jean, eu sou ministro, conselheiro da Embaixada do Haiti no Brasil, aqui representando o embaixador Robert Manuel, que é novo embaixador do Haiti aqui no Brasil. O embaixador me mandou aqui na Curitiba para eu atender um evento da celebração da bandeira do Haiti, festa nacional 18 de maio. Essa ocasião, o embaixador quis ele mesmo estar aqui em Curitiba. Ele ficou muito triste porque o médico dele falou que ele não podia viajar. Então, ele quis viajar de todo modo. O médico falou, então, eu me deresponsabilizou. Por isso, o embaixador não viajou e mandou que eu esteja aqui. Eu quero agradecer o nome do embaixador, a municipalidade de Curitiba, o apoio que dão à comunidade haitiana aqui. Eu sei com a associação de haitianos que têm aqui que não podiam trabalhar sem a municipalidade. Os haitianos são imigrantes, novos no Brasil, são pessoas corajosas que querem trabalhar com ética, com dignidade e com respeito. Eles escolheram o Brasil porque o Brasil, imagina se temos um jogo de futebol entre o Brasil e o Haiti, muitos haitianos vão torcer para o Brasil. E eu vou ter problema para torcer para o Haiti, porque haitianos mesmos me vão dizer que eu deveria torcer para o Brasil também. Então, isso só é um testemunho do reconhecimento do embaixador para o trabalho que vocês fazem aqui para apoiar a comunidade haitiana, nesse tempo onde muitos países estão, digamos, fechando um pouco em termos de imigração. E o Brasil, até agora, está recebendo imigrantes de origem africana, orgulhosos, caribenhos, haitianos que querem trabalhar. Então, muito obrigado. Somos aqui, estamos aqui para trabalhar com vocês lá na Ottawa e apoiando essa comunidade de pessoas muito orgulhosas e muito trabalhadoras. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos, na realidade, o Jean Bernard de Jean, que ele é ministro da Embaixada do Haiti no Brasil. E também o senhor Bertone Pierre e a senhora Laurete Bernard, que são da Associação de Haitianos aqui no Brasil. Então, agradecemos a presença, sejam sempre bem-vindos aqui, nesta casa. Reabrimos a sessão. Próximo, vereador inscrito. Vereador... Eu acredito que, acho que vamos suspender a sessão, continuamos suspensos, para que possamos registrar, neste momento, uma foto aqui em cima com os vereadores, também com o ministro da Embaixada e com os membros da associação. Então, convido a todos os vereadores para que venham aqui em cima, para que possamos tirar uma foto e registrar neste momento. Suspensa a sessão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto